Oi, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou te falar os 5 tipos de pessoas que você tem que ficar longe, se afastar, correr, literalmente, no ano de 2020. Bom, gente, primeiramente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Quem tá aqui todo vídeo, que é meu seguidor fiel, sabe que a minha paixão mesmo é gravar vídeos aqui pro YouTube, não é mesmo? Então sejam muito bem-vindos, é um prazer ter você aqui comigo assistindo, contribuindo, eu aprendendo, você aprendendo, a gente fazendo do YouTube um lugar muito melhor. Se você não é inscrito e não me conhece, meu nome é Ana Paula Miyashiro, e já aperta esse botãozinho aí de inscreva-se e deixa o like pra mim. Porque eu acho aí, meio que com certeza, que esse vídeo vai te ajudar muito se você quer prosperar nesse ano aí de 2020. Se você quer fazer esse ano de 2020, um ano muito diferente, tá bom? São 5 tipos de pessoas que eu procuro sempre me afastar e tem me ajudado muito e com certeza vai te ajudar também. São as famosas pessoas tóxicas, né? Eu tenho um vídeo aqui também que eu falo que eu era pessoa tóxica, vou deixar aqui no card pra você dar uma olhada e ver se você gosta e se te ajuda em alguma coisa, tá bom? Vamos lá gente, o primeiro tipo de pessoa, tô aqui com uma colinha, o primeiro tipo de pessoa que a gente tem que se afastar nesse 2020, são de pessoas reclamonas. Já identificou? Se você é uma delas, comenta aqui, sou reclamona. É aquela pessoa que tudo tá ruim, ela já chega no trabalho dela reclamando, ai mais um dia, que saco. Ela sai do trabalho reclamando, ai quanta gente que tinha que, ai meu chefe é ruim. Ela entra em casa reclamando, ela tá de segunda a sexta reclamando e ela só é feliz no final de semana. Ai, sextou, agora sim, agora é sexta. Pessoas assim só vivem de sexta-feira e isso não é legal. A gente tem muito mais dia de semana do que final de semana. Eu sei que final de semana é maravilhoso, é muito bom, mas ser feliz durante os outros dias também é primordial, é muito importante, né gente? Se você tá num emprego ruim, se você faz alguma coisa que você só é feliz no final de semana, isso é sinal que você tá no emprego errado. Então, nessas pessoas é bom a gente aprender a lidar ou mesmo se afastar. A gente se cercar de pessoas que são mais positivas, que estão sempre agradecendo. Agradecer é uma coisa muito boa, que mudou minha vida no ano 2019 e continua mudando nesse ano de 2020, tá bom? A segunda pessoa é pessoas pessimistas. Gente, parece que pra essas pessoas tudo dá errado. Se tá sol, é porque tá sol. Ai, que saco que tá sol, viu? Com certeza esse verão vai ser de torrar. Se tá chovendo, é porque... Nossa, que saco que tá chovendo, hein? Que péssimo, tenho certeza. Essa chuva aí, ó, vai alagar tudo. São aquelas pessoas que você fala os seus projetos pra ela e ela simplesmente fala Hum, será que isso vai dar certo? Sei não. Ela é desconfiada de tudo. Tudo ela acha que vai ser ruim. Se vai mudar o presidente, se vai... Se você vai mudar de emprego, Se você vai começar um projeto novo, se você quer mudar tudo na sua vida, ela fica tudo com o pé atrás, falando que nada vai dar certo. Se começou um jogo de futebol, seu time tá ganhando, você fala Aêêê, tá ganhando, parabéns. E essa pessoa fala Calma, né? Tem muito jogo pela frente. A gente nem sabe o que vai acontecer. E isso é uma pessoa pessimista. Então, se afastar dessas pessoas, ajuda a nossa energia positiva subir bem mais. a terceira pessoa pra você se afastar nesse 2020 são as pessoas âncoras o que é uma pessoa âncora? aquela pessoa que só te puxa pra baixo sabe aquela pessoa? porque a âncora é aquela coisa que fica lá no fundo do mar te puxando pra baixo não deixando você sair você ir pros horizontes você buscar novos caminhos então muitas vezes o nosso marido a nossa esposa, os nossos filhos nossos pais são essas pessoas âncoras que você fala suas ideias pra ela você fala o seu projeto pra ela e ela fala, não vai fazer não esquece que isso daí não vai dar certo a pessoa âncora tem um pouco de pessimista também pouco não, muito a pessoa âncora não vê os horizontes porque ela não sai do lugar ela pensa que o mundinho dela é só aquilo e como ela não sai do lugar ela quer que você também não saia do seu lugar fique aí paradinho porque a zona de conforto é quentinha é como um cocô como a famosa merda quanto mais quentinho mais eu tô me afundando você não consegue sair dali você se vê muito confortável você não consegue sair da zona de conforto a pessoa âncora é aquela pessoa que ama a zona de conforto ela tá ali embaixo ela tá parada só que também ela não sai daquilo não vai pra lugar nenhum é bom a gente se afastar também desse tipo de pessoas a quarta pessoa são as pessoas medrosas sabe qualquer coisa eu falo não não vai dar certo não será que vai dar certo ah eu não sou capaz eu não tenho capacidade eu não tenho coragem de fazer o que você faz nossa Ana se expor na internet criar um canal no youtube ficar falando da sua vida mostrar a sua vida criar loja online ficar tirando fotinha aí de top short pra vender pra ter mais dinheiro eu Deus me livre eu não tenho coragem e essas pessoas contagiam você elas falam essas pessoas que não tem coragem elas falam que você é exibida elas não falam que você é corajosa ela fala ela fala ai você é muito exibida você porque você faz o que elas não tem coragem de fazer só por isso viu eu já disse isso no meu outro vídeo quando você tiver lá no topo você tiver conquistado tudo o que você quer conquistar que eu sei que você vai conquistar ela vai falar hum se eu não tivesse medo porque a diferença de pessoas corajosas e pessoas medrosas é que as pessoas corajosas vão com medo mesmo coragem não é ausência de medo é você ir apesar do medo é você fazer apesar do que as pessoas vão pensar é você fazer apesar do risco ai eu não tiro meu dinheiro da poupança porque vai que dá errado vai que eu perco meu dinheiro ela não tira 50 reais da poupança pra tentar no tesouro direto porque ela não tem coragem e essas pessoas contagiam você com medo delas e fazem você ser pessoas muito mais medrosas a quinta e última pessoa são aquelas pessoas julgadoras e eu sei que pessoas julgadoras todo mundo tem um pouco eu mesma tenho um pouquinho que eu preciso estar me policiando são aquelas pessoas julgadoras né a pessoa vê o fulano lá no sucesso ah mas deve ser desonesto enriqueceu putz deve roubar até não querer mais aquela pessoa ali ó casou aí por exemplo uma mulher casada conversando com outro cara já fala ih deve estar traindo hum isso ai não é coisa boa isso ai ó vive na igreja mas fica lá no facebook fazendo live sei não viu sei não julgam 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 e todo mundo tem um pouquinho de julgador né você vê a pessoa assim pensa hum será a gente já tem que policiar opa sai de mim pensamento julgador quem sou eu pra julgar né quem não tem teto de vidro que atira a primeira pedra essa parte do julgamento a gente tem que se policiar o tempo todo e se você fica perto de uma pessoa que é muito julgadora muito muito mesmo você não consegue suportar que tudo ela fica pensando mal dos outros que ela fica deduzindo o que tá acontecendo se afaste dela também que você vai conseguir aí ser muito mais feliz muito mais produtivo e conquistar todos os seus sonhos que é aqui o grande intuito do meu canal se você ficou aqui comigo até o final é porque você gostou do meu conteúdo e quem coloca essa hashtag mora no meu coração porque não tá aqui só pra comentar e fazer bafafá tá aqui porque quer mudar de vida e tá aqui comigo porque gosta do meu conteúdo e quer fazer da sua vida extraordinária não uma vida só de pagar contos uma vida só de trabalhar e viver de sexta-feira essas pessoas querem uma vida além querem uma vida fora da média então comenta aqui a hashtag pra mim amizade sincera que se você se afastando você sabendo lidar com esses tipos de pessoas você só vai ter amizade sincera e principalmente você vai ser o amigo sincero porque o muito mais importante do que a gente tá rodeado de pessoas boas é a gente mesmo ser as pessoas boas pra gente poder tá contaminando o nosso dia a dia o nosso cotidiano eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo é só isso que eu tinha pra falar eu espero aí que tenha contribuído pro seu dia que tenha alegrado o seu dia muito obrigada por você estar aqui muito obrigada pelos inscritos que estão aqui seja bem-vindo se você é novo e até o próximo vídeo um beijo tchau 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 tchau